Fala galera, Levelton Alves na área, mais um vídeo começando aqui no canal, se você não é inscrito já se inscreva, comenta, compartilha, deixe seu like e vamos trocar uma ideia. Então galera, hoje vou fazer um vídeo para vocês para mostrar aqui a situação do meu porta-malas, né, porque ele está ali com aquela trava, ela não está bem regulada, está desregulada na verdade, acho que até é estragada, vou ter que trocar essa trava, aí vou mostrar para vocês, né, já consegui visualizar, encontrei no Mercadolivre o que tem para comprar dessa trava, não sei se é a original mesmo, mas acredito que a hora que trocar vai ficar bom também, ele está travando aqui o porta-malas, vou mostrar para vocês daqui a pouco certinho, só que como é muito antigo, eu acho que essa trava deve ser a original do carro, aí como acho que ela não teve cuidado, quem era o antigo dono do carro não cuidou dessa parte aqui do carro, né, então está bem ruim, por mais que eu aperte ela certinho ali, deixe bem regulada e trave o porta-malas, conforme vai andando, acho que com a trepidação da própria rua mesmo aqui do carro, né, ela vai pegando e vai soltando, cara, e conforme você vai andando, parece que o porta-malas vai abrir, e ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, e quem está vindo atrás do carro ali, acha que o carro está com problema, já percebi que as pessoas acabam freando, ou às vezes as pessoas pegam e está vindo atrás de mim, acelera com tudo, passa o carro, acha que vai acontecer alguma coisa, beleza? Então vou mostrar aqui para vocês como é que está, vou abrir o porta-malas para mostrar a trava para vocês também, posteriormente vou comprar essa trava e vou fazer a troca e mostrar para vocês como que ficou, se ficou bom ou não, beleza? Então, galera, vou mostrar para vocês aqui agora. Então, galera, vou mostrar para vocês aqui, então, a trava do porta-malas, né, como está com problemas, né, eu disse para vocês que ela trava, realmente travou, né, está travando, ó, mas, ó, que ele fica, ó, vou mostrar para vocês aqui, se eu conseguir ver melhor, olha, está travado, mas, ó, como ele vai andando, conforme a trepidação vai fazendo, vai fazendo isso aqui, o certo, né, ele travar e não se movimentar. Vou abrir ele aqui para vocês para mostrar para aqui como é que está essa trava, na verdade, ó, se vocês verificarem bem, aqui para ver como que está bem zoado mesmo, ó, deixa eu focar bem a câmera aqui, ó, mostrar bem para vocês aqui como está bem zoado mesmo essa trava, ó, muito ferrujada, muito antiga, né, ó, está bem, está funcionando até que bem a molinha dela ali, né, mas ela está bem, bem zoada mesmo, ó, se vocês prestaram atenção. Vou mostrar para vocês agora aqui o suportinho, ó, esse cara aqui, ó, o BO que está, cara, ó, por isso que ele não trava, entendeu? Eu venho aqui, ó, antes estava sem essa arruelinha aqui, entendeu? Aí ele não estava travando muito bem, aí como eu precisava travar esse porta-malas, o que eu fiz? Eu coloquei essa arruelinha aqui para segurar um pouco mais, mas você vê bem aqui, ó, até esse parafuso aqui também não está segurando, nem esse cara aqui, então essa trava está bem zoada mesmo, cara, acho que não tem mais como conserto, ó, eu acho que tem que pegar e trocar essa trava mesmo, então já estou providenciando para ver se eu consigo, é, ali comprar uma outra trava para esse porta-malas, ó, por mais que eu aperte ele aqui, ó, o jogo que ele ficou, entendeu? Daí espero eu, tomara que seja somente problema na trava, né, não seja aqui na parte da rosca aqui do parafuso, senão nem problema é mais embaixo, né? Ó, agora travou até que, até que bem, ó, mas, ó, vamos ver se ele vai travar aqui agora o porta-malas, né? Olha aqui a travinha, ó, está funcionando, né, vamos ver se ele vai travar aqui de primeira. Ó, travou de primeira, vocês viram, galera? Então aqui, ó, ó, até que está bom aqui, ó, em vista do que estava antes, né, como eu mostrei para vocês no começo do vídeo, ó, ele travou bem, certo? Sempre que eu faço isso, que eu venho aqui e aperto aquele parafuso ali, eu travo e ele fica bem travadinho, só que, aí, conforme o carro vai andando, né, ó, ó, desivinho do cabo rolado, haha, só se achar que não, né, é, conforme vai andando o carro, né, com a trepidação da rua, vamos supor, daqui uns dois, dois dias, três dias, andando com o carro, já começa a soltar de novo, aí toda vez que eu tenho que vir, abrir o porta-mala, é, apertar aquele parafusinho e bater o porta-mala, ver se ele vai fechar. Só que, às vezes acontece, mesmo eu apertando ali, não sei por que, ele não trava, aí você tem que ficar tentando forçar ele, tudo, para ver se trava, e mesmo assim é uma, é uma luta, às vezes. Então, até evito tanto de, agora, no momento, de abrir esse porta-mala, beleza? Então, galera, vou fazer esse videozinho rapidinho aqui, então, vou comprar essa trava desse porta-mala, vou mostrar para vocês a trava na hora que eu chegar, a hora que eu receber ela, né, vou comprar para o Mercado Livre mesmo, que não vou ter tempo de sair na, aqui na, na região procurando a trava, né, vou comprar para o Mercado Livre, assim que chegar, eu já mostro para vocês aqui e vou colocar ela aqui no carro, ver como ficou, beleza? Então, galera, valeu, falou, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.